O cacete não faz bagulho, na hora eu cheguei e tacou por um bagulho E o cacete tá em casa, vai barulhar e só o cigarro e o cacete Oh, 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 cadê o esqueiro? Demorou fumar o bonde do maconheiro Oh, 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 cadê o esqueiro? Demorou fumar o bonde do maconheiro Não deixou pra acaso que você pisencão Acho que o cacete tá em casa Não deixou pra acaso que você pisencão Acho que o cacete tá em casa Nossa, não deixou para acaso que você pisencão Nu., eu não falo pra acaso que você pisencão Mas o cacete tá em casa Até cerca dessa morte grita A cidade dorme, quando ela se afronta Dá satisfação, porque paga suas contas Hoje soube o piloto Ela tem as almas que não irão O jogo, que não perdemos A gente ainda se encontra Hoje você encontrou o mundo Que era Já vai com o tempo que eu ando pensando Hoje eu te soltei pro seu jeito, seu cheiro Doce abraço quente Quantas outras coisas no mundo de um ponente